Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, manos. Hoje eu estou diretamente do Playstation 5, onde estou jogando um pouco de Neverwinter, né? Eu costumo falar pro pessoal lá na minha live que eu tô jogando WoW e Neverwinter, que são os dois MMOs que eu tô segurando um tempo. E caras, tô me divertindo demais com esse jogo aqui, por mais que ele tenha esse gráfico totalmente cabuloser, né? Que é um gráfico mais antigo, a gente tá acostumado com o World of Warcraft, né? Com MMOs mais atuais aí, com gráficos mais bonitões. Mas, só por poder jogar no controle, velho, essa jogabilidade aqui me deu uma conquistada, tá ligado? Então, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês pra poder mostrar como que tá o progresso do meu personagem. A gente vai fazer uma missão aqui, e provavelmente vamos tentar joinar... Aqui, ó, mano, a gente tem a opção aqui, cadê? Ontem eu liberei, liberei, tô liberando as coisas, mano. É, liberei um pouco de profissão, eu acho que cada personagem pode ter uma profissão, e a gente vai conseguindo upar as coisas nela. E a gente consegue joinar nesse quiz aqui, ó, que são qui, né? Na verdade, não é quiz, é qui, qui. Não sei pronunciar isso até hoje. É tipo a Dungeon Finder do World of Warcraft, onde a gente consegue buscar aqui e colocar pra joinar. Vai buscar um grupo pronto, mano, de todas essas... Tá vendo o tanto de dungeon que tem aqui, ó? Tchum, 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 tchum. Tem umas que estão bloqueadas, né? Porque eu acredito que eu não tenho level pra fazer. Mas tem diversas dungeons, e a gente pega um cristal como recompensa. Esse cristal, ainda não sei pra que que serve, porque eu liberei agora. Mas, aparentemente, é coisa boa, tá, mano? Então, vamos fazendo a missãozinha aqui. Ó, vamos botar aqui um ponto de save. E essa missão aqui, é... Eu não sei se vai ter um bozinho no final. Geralmente, as missões aqui do Neverwinter, conforme você vai fazendo, ela vai... Ela chega num momento que ela tem um boss. Então, mas acredito que não vai ser esse o caso, não, tá? A gente... Comecei a aparecer... Ah, comecei. Começou a aparecer alguns inimigos que são um pouco mais fortes. Tipo essa mina aqui, que ela é meio... Meio Necromancer. E o objetivo da nossa missão é ativar esses altares que estão aqui nesse pseudo-calabouço, tá? Vocês vão ver o tanto de inimigo que vai aparecer aqui pra gente ir matando. Então, já dá pra gente ter uma noção do combate quando começa a vir um pouco mais de mobs, né? Eu tô jogando com uma classe de guerreiro aqui. Eu acredito que seja bárbaro. Eu não sei se ela é bárbaro ainda, ou se ela vai virar bárbaro. Porque aqui, ó, se eu vier em... Ó, o meu companion já me deu uma cura ali. Eu escolhi o companion que pode curar a gente um pouco. Isso é muito bom, velho. É... Achei em character powers. Aqui, ó, ele... Quando eu vou pra colocar mais, ele fala que no level 11... Eu tô de bárbaro ali, ó. Barbarian. Ele fala que no level 11 vai liberar mais coisas. Eu acho que no level 11 a gente escolhe o caminho que a gente vai seguir, né? Paragon, que se eu não me engano, esse boneco aqui pode ser ou tanque ou pode ser um DPS lascadão, mano. Eu acho que eu vou fazer a build de DPS, né? Porque eu quero ficar fazendo as missões mais fáceis, tranquilo. Não sei se o DPS tem a mesma resistência que o tanque teria. Mas, todavia, contudo, entretanto, a gente vai tentar fazer isso aí. Vamos... Ali era só pra pegar aquela parte. Beleza. A gente pode ir seguindo sempre. Cara, é muito bom essa... Essa luzinha no chão pra gente seguir. Porque dá um norte lascado do que a gente tem que fazer, pra onde a gente tem que ir e tal. Isso... É... Eu tenho combate? Ah, tem um... Tem um zumbi aqui, mano. Nossa, um não, né? Um monte. Eu vou usar um especialzinho que eu tenho aqui, pra poder ajudar a limpar mais rápido esses bichos. Se liga. Olha como é que ele regaça, velho. Uma pena que dura pouco. E o meu healer, ele só... Nossa, o tanque baixou a minha vida, velho. Só agora que eu vi. Aí o healer deu uma curadinha ali, que pode dar uma salvada, né? 18k de cura. Os números aqui são bem exorbitantes, mano. Eu tô level 8, e as curas que a gente já tá recebendo é tipo 8kzinho. Nossa senhora, mano. Eu vi essa aranhona, e quando eu vi do nada, ela sumiu. Eu falei, caralho, onde que foi? Mas aí ela saiu atrás de mim. Muito bom. Muito bom. Bom que a gente tem essa habilidade em área aqui. Ela não dá tanto dano quanto eu gostaria, mas assim que enche aquele cristal do meio ali, eu consigo utilizar uma habilidade que é um pouco mais forte. Aí já ajuda. Aqui, mano, nessa outra sala tem um outro altar pra poder pegar. Aqui eu acho que o Fichora e a mãe não vê. Aqui vai vir bastante bicho. Eu vou até ativar meu especialzinho aqui já. Pra ver se a gente dá um pouquinho mais de dano. Pra poder clivar e matar todo mundo logo. Você vê que um pouco dos bichos focam no meu companion. Um pouco dos bichos focam em mim. Bom que eu tenho umas poções pra poder utilizar. Nossa, meu companion tá lascado, véi. E eu botei o nome do companion de garoto. Tipo o God of War, tá ligado? Garoto. Ativar um especialzinho aqui. Eu tô quase morto. Usei uma poção só pra não falecer de cara. Mas agora... Vou usar a habilidade que eu começo a rodar que nem um Beyblade. Se o cara me curar é o Earth. Aí eu usei uma habilidade que me cura. Uh! Caraca, companion quase que a gente beijou a lona. Mas vocês viram também o tanto de bicho que procurou nesse lugar aqui, né? Aí ele vai gastando a maninha dele, tadinho. Pra tentar manter a minha vida... A minha vida ok. Muito bom, velho. E o legal de jogar... Tipo, esse jogo aqui dá pra você jogar tanto pelo PC na Steam quanto no Play, né? E é sempre de graça. E aí o da hora que eu boto na TV aqui em casa, mano. E eu fico fazendo essas missõezinhas aqui. Eu vejo... A hora voa. E eu nem vejo, mano. Depois, geralmente, depois que a gente termina uma live de WoW. Né? Nossa senhora, tá sumonando mais bicho, velho. E agora eu não vou ter aquela skill do Beyblade pra poder utilizar, não. Tem que dar... Nossa, eu agrei mais. Opa, acho que é a morte. A morte já é uma... Beleza, fizemos as habilidadezinhas ali. Vamos esperar um pouco o cooldown. Bom que a gente pode dar uma recuada. Boa, meu companion. Especial. Especial. Conforme a gente vai dando ataque básico, o especialzinho vai carregando. Tipo, a nossa ultimate de Barbarian até o level 11. Depois do level 11, acredito que a gente vai mudar essa ultimate. Mano, olha o dano que o companion deu no bicho, velho. Deu... Deu um Dodgers ali. Tipo, Duck Dodgers. Utilizei a segunda poção que eu tenho ali, que ela cura um pouco mais de energia. Energia vital. E aí já ajudou mais. Já encheu minha vida toda. Agora a gente consegue finalizar esse grupo de mobs aqui. Vocês viram que também durante o combate, o minimapa dá uma sumida, né? Porque você não precisa saber onde você tá. Você precisa se manter vivo. Essa é a filosofia. Tem uns bauzinhos espalhados dentro da dungeon. A gente pega uns Just Dust Tommy e umas outras paradas. Às vezes você até dropa uns equipamentos bons, mano. Tem que ficar muito de olho. O legal é que aqui no Neverwinter, esse fato de você poder pegar esses bauzinhos dentro da dungeon assim, faz você ter que explorar um pouco mais a dungeon, mano. É tipo a pegada do Elder Scrolls, tá ligado? Você entra numa dungeon, vai explorando os caminhos dela. Nossa. Tomei uma trap. Tô tomando dano da trap ainda. Nossa, dano periódico, mano. Deixa eu fazer o esquema. Aí. Acendemos o altar. O bau de cima ali já tava aberto. Ok. Enquanto isso, a gente tá na fila pra poder fazer a nossa dungeonzinha, tá? Quero mostrar pra vocês como é que funciona a dungeon aqui, cara. Na dungeon é uma loucura. Todo mundo batendo ao mesmo tempo. Tem uns caras que tem umas skills de Tiranossauro Rex. Sei lá, velho. Eu sei que... Tem hora que fica meio confuso. Ok, aí. Recuperamos a nossa jornada pelo caminhozinho safe do... Do rolê. Ele vai mostrando... Hum... Tô em combate. Aqui já tem um orczão pra não me matar, mano. Vou tancar esse... Ah, ele explode. Olha o dano que ele deu na minha vida, mano. Por conta dessa explosão. E tem uma maga do caos aqui, ó. Uma mega negra. Das trevas. Aí tem que escapar. Tem que sair. A gente não tem tipo o roll dodge aqui, né? A gente tem que usar o botão pra dar uma corridinha. E poder escapar dessas habilidades que ficam no chão. Na dungeon, mano. Por conta de o boss tá tomando um monte de habilidade. Às vezes a gente nem consegue escapar. Ó, um livro. Journal. Lorry. Se eu não me engano tem um troféu a respeito da Lorry. Que eu não tô lendo. Eu tô acompanhando algumas missões. Algumas coisas eu paro pra ler. Outras nem tanto. Pra poder ser um pouco mais dinâmico. Nossa, tá vindo uma caralhada de zumbi ali, velho. Vou dar um jump neles aqui. Já vou usar a habilidade Beyblade, mano. Nossa, que satisfação. Satisfação aspira. Ok. Aqui a gente já tinha pegado o livro. Beleza. Será que a gente vai encontrar mais zumbis durante o caminho? Agora eu acho que ele vai só pedir pra gente sair da masmorra. Masmorra não, né, mano? Isso aqui é tipo um pseudo calabousinho. Não, não pediu pra gente sair não. Não pediu pra gente descer. Mais um andar, mano. Tem troféu de matar esqueleto. Tem troféu de matar homem-lobo. Tem um monte de troféu. Me falaram que esse game aqui, hoje em dia, ele tá implatinável por conta de algumas áreas que não tem como entrar. Aí eu já fiquei chateado, né? Porque imagina que responsa, mano. Você ter a platina de um fucking MMORPG na sua conta. Eu sei que a grande maioria aqui do canal não curte esse tipo de coisa. Não curte ficar correndo atrás de troféu. Provavelmente acha que é perda de tempo. Mas é um conteúdo muito legal, mano. Na verdade, é uma parada legal de se fazer, sabe? Se você gosta muito de jogar videogame independente de qual jogo seja... Nossa, olha as traps ali. Eu só tomando trap. Olha, tem uns negócios aqui atrás que eu não ativei. Não, ué. Ah, aqui, ó. Tem uma parede... Como é que eu abro essa parede? Será que é pra cá e a gente vai sair por ali? Só tem um caminho, né? Uai, mano. Não apareceu nenhum... Ai, será que isso aqui... Ah, não. Isso aqui. Esse negócio é armadilha. Nossa, eu relei no negócio da parede e tomei um Hadouken, mano. Aqui foi por onde a gente desceu, beleza. Pisei. Pisei só pra ver. Será que eu tinha que ter pisado em todos? Será que eu tenho que pisar em todos pra poder... Abrir a porta? Ai! Ou será que tem um código morse aqui pra gente seguir e abrir a porta, mano? Acho que não, né? Será que é bater? Não, também não é bater, não. Bom, enfim. Vamos seguindo o caminho que parece que não é o caminho, mas uma hora vai virar o caminho. Vamos matando mais enemies. Nossa, chegou um cavaleirão aqui, velho. Bom, aparentemente ele tá tomando a mesma quantidade de dano dos zumbis. Tem que tomar cuidado com os daninhos dele. Dá uma escapada. Utiliza a habilidade em area. Usei a skill mais... Uma das skill mais fortes que eu tenho pra bater no bicho que não era o cavaleiro. Tudo bem. Tudo ok. Aí, ó. Ele já retomou o caminho. Ai, velho. Era pra eu ter descido pela escada, mas tudo bem. Tudo bem. Pegamos uma poção rank 3 ali. Ai, as trap. As trap. Olha o slow que eu tomei dessa trap. É legal as dungeons, elas influenciarem assim na... Tipo, as armadilhas influenciarem como você se move dentro da dungeon, mano. Acho bem interessante. Aí, aqui eu falei pra vocês dos bichão. Ah, esse aqui é meio zumbi. Não é homem-lobo. É que antes de eu vir pra essa missão aqui, eu tava enfrentando uns bichão com um cara. Tipo uns... Um... Wargen lá do World of Warcraft, tá ligado? Desse naipão mesmo, desse tamanho. A gente vai aqui só pra poder acabar rápido com a vida desse cara. Agora ele dá um jump nesse outro menino aqui. Já rebena a vida dele, já dá uma habilidade, já suga tudo. Vou pegar mais o livrinho da Lory aqui. Livrinho de Lory. Lembrando que é um troféu, mano. Tem troféu de pegar sei lá quantos livros de Lory. Então, a gente vai pegando tudo isso aí. Mas vou parar pra ler? Vou nada. Eita porra, um Mímico. Nossa. Quais as chances, mano, de encontrar um Mimicuzinho? O bom é que não é igual o Mímico do Final Fantasy, cara. O Mímico do Final Fantasy, pra quem já jogou, ele dá um debuff em você que chama Paralyze. Cara, quando você pega Paralyze do Mímico, você vai... A cada dois passos que você dá, você paralisa, literalmente. Aí você fica lá alguns segundinhos paralisado. Cara, é uma das coisas mais tristes que tem, porque às vezes o combate com menos solto, você tá lá. Ou bossa, alguma coisa. Você tá lá todo tristão, paralisadinho. Mas fazer o quê, né? Acontece. E aí, mano? Agora eu vim aqui e agora eu tenho que fazer isso aqui, ó. Ai, calma. Pra pular eu tenho que segurar um botão. Ai, quase deu. Queira trepa. Nossa, velho. Calma aí, mano. Até gastei uma poach. Tem que pular ali. Eu vou ter que dar um speed, segurar o botão, porque eu tenho que segurar o R1 aqui pra poder... Speed, R1. Pula! Mano, eu vou muito morrer nisso, velho. Porque ele não me responde, tem um delay. Opa! Não precisa pular não, doido? Ai, graças a Deus. Porque se eu tivesse que pular... Aí isso aqui vai abrir aquela parede lá atrás que a gente tava tentando descobrir como é que abre. Ok. Isso aqui, lembrando que é só uma missão do game, tá, guys? Conforme eu tô percebendo que eu tô evoluindo no jogo, essas masmorras pra gente poder fazer a parte da história Tá cada vez mais incrível, mano. Cada vez mais coisinha pra fazer. Cada vez mais objetivos. E aí, toma um vidinho. Grave Robbers. Nem sei porque a gente tá seguindo esse cara aí, mano. Mas a gente tá seguindo ele. Falaram pra nós seguir ele, né? Tão seguindo. Vamos interagir aqui com a balança do tempo. Ai, não... Caraca, mano. Eu quase fui muito de base agora. Ai, caraca. Esse é um boss? Vamos dar um hit nele aqui, ó. Toma aí, cara. 42k. Nossa, morreu mesmo. E ele nem era boss nada. Ele tomou 42k de dano. É porque eu tenho a habilidade da Beyblade. E tem essa... Ah, são dois boss... É, apareceu como se fosse boss ali, né? Mas... Como... Como eles tão derretendo... Acho que não é, não. É porque eu comprei também, ó. Se eu mostrar pra vocês o meu item aqui, ó. Inventory. Não. Como é que eu vejo os que tão equipado? Caracter. Eu comprei esse machadão aqui, ó. Com seals. 975. Tá vendo que o meu set é tudo 400 de item level? Aí eu comprei a cabeça, a armadura e o machadão. Eu comprei elas mais fortes. E aí eu tô conseguindo fazer isso aqui um pouco mais tranquilo, mano. Pode ser que se você for tentar fazer com o Hunter, por exemplo... Apanhe um pouco mais. Uma vez eu tentei jogar Neverwinter e eu joguei de Hunter. E... Foi uma experiência muito daorinha. Porque eu percebi que eu sou horrível de Hunter no Neverwinter. Eu morria demais, velho. Aí... Nossa, mano. A mulher saiu da cova ali. Sorte que essa aqui é de boa de matar, viu? Ah, toma aí duas habilidades. Aí eu pôs só no ataque básico. A gente tem essa habilidade aqui também que a gente dá um pulo. Tá 400 de dano só. É bem... Eles colocaram esse livro da Loris justamente pra gente vir aqui e tomar uma rasteira dela, né, velho? Pega um goldinho aqui. Cinco goldinho é melhor do que nada de goldinho, né? Aqui a gente não tem nada pra atravessar. É só abrir a porta. E é isso. O loading tá bem rápido porque como a gente tá jogando no Playstation 5 tem a questão... Eita! Era isso! Tem a questão do SSD do play, né? Ó pra você ver aí, mano. E todo lugar que eu vou, eu juro pra vocês, eu encontro player pra arregaçar, cara. Olha esse maluco aqui com essa montaria de gelo cósmico. Como é que chama isso aqui? Minho Kossu. Aí tem um cara com outro petzão aqui. Tem muita coisa nesse jogo, velho. Eu vi umas montarias... Eu vi umas montarias que tem tipo um lobo espectral, cara. Eu pirei já. We can rest a little easier knowing the undead or not prowling beneath our very feet. Level 9. Pegamos o level 9. Tamo próximo do level 11, hein? E assim que eu chegar no level 11, manos, eu vou ver se eu faço um vídeo mostrando qual que é a especialização que eu peguei. Qual que é a... Que mudou nas minhas habilidades, tá? Porque nesse vídeo aqui vocês conseguiram ver isso. E eu tô criando uma playlist aqui na Twitch exclusivamente pro Neverwinter. Quem gosta de WoW assiste as playlists de WoW. E quem gosta de Neverwinter vai ter uma playlistzinha aí pra quem quiser acompanhar essa saga pelo game, tá? Ó, isso aqui é pra ver os... Aqui que eu comprei o meu equipamento, ó. Eu preciso juntar mais seals de missões. Aí eu vou comprar o... O bracelete e a perna pra eu ficar com o set completo. Se bem que o set completo aqui não é tipo o tier 7, né? Ele não vai me tunar e me dar um bônus específico, mas tudo bem. Vamos chamar o nosso alazão aqui, que a gente pegou no começo do jogo. Tem um outro maluco. Olha que eu tô... Mais um player ali, mano. Você vai ver... Você vai percebendo que em todos os lugares que você vai no mapa, sempre tem um cara fazendo missão. Sempre tem alguma coisa. Ai, cara, onde que é? De repente tá nessa caverna aqui? Não posso interagir porque eu tô em combate. Olha o tanto. Meu amigo. Ai, mano. Eu preciso de habilidade, velho. Nossa, tem uma necromante aqui, cara. Usei uma pote. É ela que tá sumonando, ó. Bom, que eu tenho bastante habilidade em área. Meu, meu... Agora que o meu healer aqui resolveu utilizar uma habilidade de dano. E pior que a habilidade dele é muito forte. Que ele dá dano em área. Mas eu tive que me virar aqui pra poder dar um... Um sustain. Olha a horda de zumbi que tá passando lá atrás, velho. Na moral, Dungeons & Dragons é legal, né, mano? Por causa disso, ó. E é um hunter que tá enfrentando a horda de zumbi, cara. Virou aquele jogo de... De play. Como é que chama? É... Days Gone. Olha lá, Days Gone. Vamos entrar, né? Vamos comprar essa treta aqui. Amigo, estou aqui. Vamos matar esses caras, mano. Eu vou te ajudar. A morte. Dá um hitinho. Aí, ó. Tancamos pra ele. Ó, quem sabe eu tenho uma veiazinha de tanque pra poder fazer. Deu uns dropzinhos de baú. Esses baús que a gente tá dropando aqui. Loot Lock Box. Como é que faz pro... Eu queria mandar um... Um oi pra ele. Ah, mas aí tem como... Eu não sei digitar. Não tem emote igual Fortnite, mano? Seria da hora, hein? Bom, aqui a gente consegue ver o mapa. Nossa, ele tem uma mount louca já. Esse aí já não é o primeiro char dele, não, mano. Só que eu me fudi, eu acho. Porque eu vim ajudar ele. Só que respawnou zumbi lá onde eu vou ter que ir, mano. Puts, grila. Nossa, como é que eu vou cortar essa galera? E não para de nascer zumbi, não. Ok. Tem um ourinho aqui. Será que... Eu não vou conseguir entrar porque eu tenho como... Uh, entrei. Ufa. Ufa. Por um segundo eu fico com medo, mano. Cara, se vocês estiverem gostando do vídeo Neville Winter, né? De outro conteúdo aqui no canal que não seja World of Warcraft, peço por favor que vocês deixem um comentário aí no vídeo falando sobre, ou deixe um like, pra eu ter noção, saber o termômetro, né? De como que... As visualizações elas contam bastante, mas eu sei que quando eu posto um jogo aqui no canal que não é World of Warcraft, ele tem um desempenho muito menor, né? Vai pegar provavelmente umas 200, 300 visualizações. E quando é UOL bate mil, duas mil. Então, é... O like de vocês vai me ajudar a ter essa noção se tá tudo certo, se eu posso continuar fazendo esse conteúdo. Tá bom? Porque eu... Mano, eu tô me divertindo demais, velho. Eu passo horas aqui. A hora que eu pegar minha especialização de classe, então... Vixi! O pessoal falou no comentário do último vídeo de Neville Winter que o jogo realmente começa quando você pega level 20, né? Porque aí eu acho que vai começar os conteúdos pra fazer, os farms, os bosses. Eu não sei se esse jogo aqui tem raid, como é que é o conteúdo endgame dele. Mas eu tô upando justamente pra descobrir como é que é isso, né? Porque o que a gente faz hoje em dia? Ah, eu quero ver como é que é o endgame do Neville Winter. Ah, eu vou lá, procuro um vídeo a respeito do endgame e... Beleza. Aqui, nesse caso, eu tô fazendo o inverso, mano. Eu não procurei nenhum conteúdo de Neville Winter. Eu simplesmente criei meu personagem, tô upando ele e tô literalmente descobrindo o jogo através da gameplay. E fazia muito tempo que eu não fazia isso. Com o UOL, não tem como. Porque a gente já conhece a gameplay do UOL, sabe? Como funciona raids, como funciona dungeons e tals. Aqui a gente tá descobrindo como é que funcionam as mecânicas de leveling. As mecânicas de calabouço. Como é que funcionam as profissões. Tipo, é um jogo totalmente novo com inúmeras possibilidades. Aí eu sei que vocês vão falar... Ah, Hulli, mas o jogo é mal antigo. Pelo menos joga um jogo que seja mais atual. Mas, velho, vou falar pra vocês que vale a pena, mano. Ainda mais pra... Nossa, fodeu. O exército, uma horda de zumbis de escudo. Vou utilizar o nosso... Pelo menos pra dar uma minada na força deles. Agora a gente puxou o especial. E termina de arregaçar a boca do balão, velho. Matamos 250 esqueletos. Esqueleton Slayer. Ele tem um sistema de conquistinhas também aqui que é bem maneiro. Esqueletons Slayers. Ó. Aqui tem um bagulho de profissão, ó. Ah, não. Na verdade, Tivory. É tipo bagulho de hug, né? Tipo lockpick, será? Não sei. Or kit. Eu não tenho kit pra poder abrir isso aqui. Nossa, mas eu podia comprar esses kits, hein? Porque às vezes tem uns dropzinhos bons ali dentro. Agora ele fica nem sabendo. Bom, completamos o objetivo. Maravilhoso. E agora a gente sai da dungeon. Dungeon não, né, mano? Esse aqui é um calabouço de missão. Mas tem às vezes calabouço que ele põe um portalzinho ali pra gente. No final. Que é muito bom. Mas às vezes a gente tem uma saída alternativa bem próximo também. Então não... Não tem muito galho não, tá? Ok. Bom, saímos aqui. Puxei minha montaria. Sorte que a necromante ali não agrou. Puxei minha montaria pra gente poder escapar dessa parte. Desse bosque cheio de zombies. Muito da hora o cenário, mano. Tem um amigo meu. Ele tava conversando. Eu tinha chamado ele pra jogar junto comigo no play, né? Que ele tem um play também. Ele falou, cara, eu não consigo jogar porque parece que é um jogo que eu tenho mil pia. Porque você olha assim, ó. O cenário é muito bonito. Tá ligado? No geral. Mas quando você começa a olhar tentando prestar atenção em detalhes. Parece que você literalmente tem mil pia, mano. Porque é tudo embaçado. E aí tem pessoas que não conseguem acostumar com isso. Eu entendo perfeitamente. Olha o maluco. Tem um leonzão, velho. Eu já tinha visto esse leonzão na cidade, mas aí é tipo o Aslan, tá ligado? Muito brabo, velho. Ó, pegamos o elmo. E vamos pegar mais duas missões aqui. Demora entre os 10 minutos, 15 minutos pra fazer uma dungeon aqui no Neverwinter. Se demorar muito tempo, eu vou cortar o vídeo. Vou terminar de falar, ó, cara. Tá acabando o espaço na minha bag, mano. Vou ter que jogar algumas paradas fora. Tá vendo, ó. Esses itens tudo... Era pra eu estar utilizando esses aqui. Era pro meu... Era pro meu equipamento estar assim, ó. Só que aí eu fui lá... Nossa. Olha a armadurona, mano. Se bem que ela não é feia não, viu? Essa aqui é muito mais bonita que a outra que eu tava utilizando no começo. Se bem que essa aqui é até mais bonita que a que eu tô usando agora. Ah, mas olha o meu trapézio. Cê é louco, tio. Trapézio descendente do meninão. Olha o cara passou voando aqui, velho. Qual que é a fita? Aí, ó. Coisas que a gente tem que descobrir como... Como faz pra sair voando bonitão desse jeito. O próximo... Deixa eu usar esse aqui. Ué, tomei essa poção. Não sei nem pra que que é. Um monte de itens aqui. Anel level 100. Level 300. São coisas que eu deveria ter... Vendido já, mas eu ainda não achei um NPC que compre. Tem vários NPCs nesse jogo aqui, mas eles não compram todos os tipos de itens. Vou passar pela horda aqui do Deiz Rony. Sai correndo. E entrar aqui no que provavelmente é mais um calabouço de missão. Tipo... Calabouço de missão que eu falei igual essa última dungeon de missão que a gente fez, tá? Dependendo da missão que a gente for fazer, pode ser que no final a gente mate o último boss e tenha um troféu. Eu já peguei vários troféus assim. E aproveitando que a gente tá no loading, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é o... O sistema de troféu do Neverwinter, mano. Não, até quem não doido. Neverwinter. Então 9% ainda. Se liga. O jogo base. Legendary Adventures. Eu não sei como é que eu tô fazendo já ao mesmo tempo. O jogo base. 16%. Tem um monte de coisa. Mas é legal as conquistas, porque são tipo conquista. Ganhar 50 mil Astral Diamonds. Astral Diamonds a gente pega quando a gente conclui uma dungeon. A dungeon dá tipo 1.600, alguma coisa assim. Então é só fazer dungeon. De boas. Learn about the barrels. Provavelmente missão principal. Completar a quest. Matar 15 demônios. Matar mil dragões. Eu tenho que ver onde que eu vou achar dragões nesse jogo aqui. Tá? Então tem esses troféus. E aí conforme cada DLC tem os seus próprios troféus aqui, ó. E aí eu acredito que... Mas aí... Complete the Dragon Bone Veil campaign. Esse aqui, se eu não me engano, é da última agora, né? Dragon Bone Veil. Que é da última atualização que teve no jogo. Cara, esse conteúdo pra fazer tem de monte. Eu queria muito achar alguém que tem um play aí pra poder jogar junto. Olha que sacanagem, velho. Aqui. Essa missão aqui o negócio já ficou meio feio, porque... Esses zumbizinhos era pra tá caindo muito fácil, mano. Eu tô tendo que gastar minhas habilidades todas pra poder... Deitar eles. E aí eu tô vivendo. Meu... Meu... Meu companion, ele bate aos poucos. Só quando dá uma... Nossa, eu não vou entrar aqui não. Mas aqui tá com cara de ter um baú, velho. Tá louco? Todo lugar que sai esqueleto da terra nesse lugar, nessa... Nesse calabousinho aqui, mano. A missão é pra lá. Nossa senhora. Tem um ogro. Pra dar ataque básico nesse bicho aqui, pra poder recarregar um pouco o nosso cristal ali, velho. Vamos ver o que vai ser aqui, vai. Tem um necro. Ai, mano. Eu acho que o ideal seria matar esse malandro aqui primeiro, velho. Ele tá com carinha de que vai me arregaçar se eu não fizer isso. Gastei tudo nele aqui, ó. Gastei everything. Agora esse aqui, ele já tava morrendo por tabela. Usou a habilidade da montaria. Ok. Gastei meu... Nossa, que isso? O maluco morreu, mas deixou tipo um cristal. Ok. Destruiu o cristal. Nada bom. Porque sumonou... 800 mil zumbis. Mas aí a gente tem a nossa habilidade que carregou aqui. Do Beyblade, né, velho. A gente une com o especial. Consegue dar uma limpada boa. Mano do céu, velho. Ah, aqui era só pra pegar o baúzinho? Ok. Pegamos o baúzinho. Tá tocando uma musiquinha de fundo que eu espero que não dê copyrights, velho. Tô muito afim de entrar nessa sala. Ai, tem um baú aqui, velho. Mas olha o tanto esqueleto que vai nascer, ó. Só prepara. Nossa. Coleta tudo e sai vazado, velho. Ficou uns esqueletos aqui na porta. Gasta tudo em área que a gente tem. Essa habilidade minha do triângulo, ela dá esse... Esse golpe que é meio cortante de baixo pra cima e ela cura um pouco na minha vida. Ó, eu não tenho kit. Ah, agrou, mano. Não, não agrou, não. Fingiu que viu, mas não viu. Perdeu a chance de ver e eu vazei. Aí aqui é como se fosse um savezinho. Isso aqui é tudo preparando a gente, eu acho, pra fazer calabouços lá na frente, mano. É tudo meio que um tutorial. E aí a gente sai aqui e basicamente falar com a pedra. Ah, coisa da Lori também. Beleza. Matar zumbis. Defício de zumbis and zombies hooks. Ah, zombie hook é tipo o grandão, né? Nossa, a missão agora é matar zumbi. E tem o troféu de matar 500 zumbis. É só farmar nesse lugar aqui e fazer uns packzinhos que já era, pô. Olha lá. Só fazer uns packzinhos de zumbis e já era. E jogar de guerreiro aqui tá me dando uma vontade de jogar com o meu guerreiro lá no Uzinho, velho. Porque o meu guerreiro, ele tá transmogrificado, bonitão, sabe? 27. Nossa, eu vou juntar com essa galera demais, mano. E aí, irmão? Olha, por que ele é todo diferentão? Chega aí, chega aí. Vamos matar aqui, ó. Chega aí, chega aí, mano. Vamos ver se eu fiz amizade. Vem cá, mano. Não me abandona, não. The Walking Dead com menos e me larga o zumbi. Nossa, achei que eu tinha feito amizade, hein, velho. Hoje em dia, os MMOs não são mais os mesmos. Ele tá na mesma quest que eu. Era só a gente ficar perto matando os mesmos zumbis. Ô, Dead. Vamos matar uns zumbis aí, mano. Olha, que desnecessários, cara. Não preciso da sua ajuda, Dead. Eu sobrevivirei ao apocalipse zumbi. Ok. Ok. Cuidado em área pra um zumbi só, porque esse aqui parece que ele tá tonado. Meu, meu company agro. 37. Nossa, a explosão da minha habilidade da montaria, ele deu muito dano, mano. Nem precisei gastar o meu Beyblade. Vou deixar pra gastar daqui a pouco. Nice. Pegamos quartzo. Olha lá, e a gente vai finalizar a missão agora matando esses zumbis. Essa galerinha que tá vindo aqui, ó. E aí, galera? Vem vocês também. Chega aí, chega aí. Big pull, boys. Vocês viram que pulou um maluco aqui pro meio, né? Pulou esse maninho aqui que tá jogando de rug. Ah, é rug? Acho que é hunter, mano. Acho que essa classe é hunter. Quando você pega level 11, você pode escolher se você quer jogar de adaga. Você viu que ele tem um pet junto com ele? Que da hora. Vamos ver as habilidades dele, se é fera ou não. Caraca, ele ficou invisível e os bichos morreram. Ou é hunter ou é rug, mano. Não sei dizer. Que que é isso, não? E a aranhona dele só picando o zumbi. E o que agrando mais zumbi. Mano, eu fiquei bobo de ver a velocidade que ele matou. Talvez porque minha classe seja um pouco mais de resistência, né? Às vezes eu não tenho dano suficiente pra poder matar tão rápido. Meu ataque básico não é tão forte, tá ligado? Meu ataque básico não é tão forte. Mas aí quando eu começo a rodopiar, fazer as Beyblade, fica da hora. Maneiro, manos. Galera, eu tinha joinado pra fazer a dungeon aqui. Eu não sei se eu ainda... Olha lá, Waiting for a Queen. Eu vou esperar um pouco mais pra poder gravar. Mas eu vou deixar lá pra outro vídeo pra vocês verem como é que é. Por conta do tempo mesmo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. E uma dungeon aqui, ela demora também. Entre meia hora, uns 25 minutos e meia hora, tá ligado? E aí a gente deixa pro próximo vídeo então que fica só com a dungeon, beleza? Mas aí é bom que vocês viram um pouco do meu personagem. Como é que ele tá, como que tá meu guerreirão aqui no Level Winter. Tá bem interessante o game. A gente pegou mais duas missões aqui. E o jeito de upar o personagem é sempre fazendo missão, né? Então a gente vai andando nos lugares e vendo. Aqui ó, eu tô no Queelist aqui ainda. Eu vou ganhar... Eu tô com 12 mil item level. 12 mil não, 12, né? 12,175. Ainda não sei como é que funciona nada desses negócios de item level. A gente vai aprendendo conforme for jogando. Mas vou falar pra vocês, tá sendo um prazer descobrir isso. Aos pouquinhos, jogando de boa, explorando o game, fazendo as missões. Curtindo um pouco esse cenário miopiótico. E parece, né, que você tá com 5 graus de miopia. Mas, cara, vai por mim, mano. No geral, é bem da hora. Quem quiser testar, tem no Steam, tá bom? Então, fiquem com Deus. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo aqui. Como eu tô postando bastante vídeo de WoW. Até dois vídeos de WoW por dia. Então, eu acho legal a gente mudar um pouco o conteúdo também. Trazer coisas diferentes aqui pro canal. Porque senão a gente vai cair só na mesmite de World of Warcraft de novo. E eu vou cansar de novo. E a gente vai parar de fazer vídeo aqui no YouTube de novo. E isso é uma coisa que eu não gostaria. Eu gostaria de poder alternar os conteúdos com vocês, tá bom? Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Que vai ser essa dungeon que acabou de joinar. Tamo junto. E fica com Deus é a nós. Valeu.